Como colocar uma prateleira numa dispensa Numa cozinha, né? Dispensa pra colocar a panela, essas coisas Então eu mandei fazer aqui De ferro Aqui, ó Esse triângulo É, pra botar a tábua em cima Aqui eu vou chumbar Que eu parafuso Na parede Eu vou chumbar aqui, é concretar Vai ser aqui, ó É isso aqui Cantoneira, pra receber a tábua Três cantoneiras Coloquei a linha Marquei, onde vai ficar a primeira cantoneira Segunda cantoneira, terceira cantoneira Pronto Primeira, segunda e terceira Vamos em frente agora Furar os buracos Ficou uma marreta aí, ó Tá fiz um buraco Acabou, testou Tem que ficar todos os três assim Gonçalves do Catolet Tchau Pronto, obrigado Bom, aqui já está São três, né Aqui a uma Duas E a três São três Cantoneiras Mandei fazer de ferro Que é ferro três quartos, viu Ferro três quartos Foi trinta reais Vai dar seis cantoneiras Seis Vai dar seis cantoneiras Mandei fazer quatro e mais Foi mais duas Que sobrou Ia colocar só duas O espaço é dois metros e trinta e dois Pra colocar só duas Ficava Meio troncho Então tive que colocar três cantoneiras Então está bem certinho, ó Pode pendurar um boi aqui Vou colocar a mala lá em cima Colocar as cores Fazer uma limpeza todinha Terra de aranha Tá sujo Então Cantoneira, ó Uma Duas Três Aí parafuso Isso Moço Primeiro é parafuso Na chave dez É o moço Pá Parafuso Chave onze Ainda bem que eu tenho a chave onze aqui Você não está matando com chave de fenda Você compra parafuso na chave assim, ó Ó E a chave onze Fica tramba aí, pá Ó Achei o negócio apertado Ó É bom Ó A força Que eu boto na chave Olha aí Ó Olha aí Parafuso desse para ser apertado na chave de fenda Parafuso de fenda Você morre Você não aperta nunca Aqui, ó Você Olha Você vai apertando Não aperta Motor de carro Ai meu Deus Dá força Jesus Na munheca Pronto A chave Apertar o de baixo ainda Apertei seis já Acidente acontece Pra mim Caiu a chave Acaba dez Você apanha a chave Conversando só com Jesus Minha mãe Minha mãe tá O que é Os problemas da vida Olha aí Ó Aí tá Aí tá certo Aí tá certo Aí chegou no aperto Se for apertar mais Olha Nem consigo mais apertar Ó Olha Olha Bem firme Cai não Cai não Pronto Mas que é isso Não vai Meu amigo Mas que é isso Não vai Estourar parafuso Estourar tudo Que é Gonçalo Do Catolé Botando força Viu Nem Maurizano Nem Márcio Nem Márcio Faz um negócio desse Quero ver Maurizano fazer Eu guerreiro Bora Petrolina Tá pronto Petrolina Vamos embora Agora Vou chumbar Lá em cima Agora Tirar a linha O serviço Ficou aqui Ó A mesma distância Que tá aqui da linha Está no meio Tá lá na frente Vocês estão se vendo Quem não tá vendo É cego Tô mostrando tudo direitinho Nivelado Nivelado Pois é Tem uns matutos Do Catolé Que não sabe fazer nada Catolé Dos Pereira Pateleirazinha pequena Só no parafuso De fenda Dá um trabalho De apertar Aqui é na chave 11 Chave 11 Ó Porca Tipo com cabeça Agora Agora aqui é chumbar Aqui agora Massa Com cimento Dois por um Então a pedinha de concreto E apertar E pronto E chumbar Os três Pronto Serviço Vai já pronto Já já Serviço completo Graças a Deus A pateleira Com Olha aí Ó Uma Duas Três Cantoneiras Cantoneira aqui Graças a Deus Serviço pronto Aqui em cima Ficou muito bom A tabla Tá um pouco Únida ainda Tá com um serviço Bem feito Ó Pode colocar a mala Em cima Mala de viagem As coisas Aqui pode botar 200 quilos Aqui em cima Que não tem problema Então o serviço Tá bem feito Graças a Deus Então vamos lá Fazer a limpeza Agora Serviço perfeito Na dispensa Ali são panelas Aqui em mala de viagem As coisas Tá bom Graças a Deus Amém Graças a Deus Amém